Já vos falei de séries que quero começar, de séries que quero acabar. Agora hoje vou-vos falar de 5 séries que quero continuar a ler em 2018. A primeira é uma série de banda desenhada. Eu vou-vos mostrar apenas o último volume, o sexto volume, o sétimo irá sair em 2018. A série é Harrow County e é escrita por Colin Bunn e ilustrada por Tyler Crook. Eu adoro as ilustrações desta série, a história é muito interessante. É uma mistura de mitos e fantasia e eu estou com imensa curiosidade para saber o que é que vai acontecer no próximo volume. Uma outra série que também é uma das minhas preferidas, mas que eu tenho retomado a leitura desta série de uma forma bastante lenta. A série é Abhorsen e é do escritor australiano Garth Nix. O próximo livro, e penso que seja o último, é o Golden Hand, que saiu, salvo erro, em 2016 ou 2015, porque eu já não me lembro. Somente com datas, datas não é bem a minha praia. Além deste livro, existem também alguns contos que eu também tenho e que o ideal seria também lê-los. Mas, como esta é apenas uma série para continuar, se eu ler apenas este livro ou um dos livros de contos, fico de consciência tranquila. Talvez a série que marcou o meu ano de 2017 e que se tornou uma das minhas séries de fantasia preferidas é uma das séries que eu vou mesmo continuar a ler em 2018. A série é The Squirrel, do Terry Pratchett. Onde é que andou esta série durante toda a minha vida? A sério, eu adoro esta série. O humor do Terry Pratchett é uma coisa absolutamente fantástica. Eu tenho imensa pena que estes livros não estejam traduzidos por português. não seriam fáceis de traduzir, mesmo, não seriam mesmo fáceis, porque existem trocadilhos relacionados com a própria linguagem que tornam a tradução talvez um pouco difícil. Ele tinha que ser um tradutor muito, muito bom. Esta é uma série que definitivamente eu quero ler. Eu li cinco livros desta série, em 2017, e li também dois ou três contos. Este será a próxima leitura, que é o Sorcery. E depois irei ler não sei quantos mais, mas eu tenho do 1 ao 20, portanto tenho muito para onde escolher. E como estes livros não precisam de ser lidos pela ordem que foram publicados, ou até pela ordem em que fazem parte da série, se eu apetecer começar pelo fim, posso começar pelo fim. E agora chega de fantasia, vamos ler coisas mais sérias. Uma das minhas séries também, não vou dizer que seja preferida, mas que gosto bastante, é a Felbacca ou Patrick Hedstrom, da Camilla Lackberg. Eu já li até o momento, até o quarto livro, salvo erro. Como eu digo, eu com números não sou muito boa. Este será o próximo a ler, The Hidden Child. Aliás, a minha intenção era lê-lo para o September Thrill, da Dora e da Cristina. Mas eu li uma série de coisas que estavam relacionadas com crianças e com violência contra crianças. E eu já sabia que este livro ia ter a morte de uma criança, então eu achei que eram coisas pesadas a mais para ler tudo de uma vez. Este livro parece-me que vai ser uma boa continuação da série. O último livro que li da série terminava num cliffhanger, assim, gigante, sobre algumas das personagens, parece-me que este vai ser uma boa pedrada no shark. Ou pelo menos, é a minha esperança, é que seja assim. Uma outra série em que apenas eu li um livro e quero ler agora mais, é a série Jonalina, de Lars Gettler. Provavelmente disse-se mal, não interessa. O próximo livro é o The Nightmare, que é o segundo livro da série. Também não sei muito mais sobre o livro. Eu gostei imenso da personagem principal, o Jonah. Gostei da maneira como estava escrito e estou com curiosidade para ler, para saber como é que se vai desenvolver tanto a história dele e como é que ele vai resolver os próximos crimes. Já leram alguma destas séries? Que outras séries é que estão a pensar o ler durante o ano de 2018? Digam-me nos comentários e até ao próximo livro. Tchau. 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 Tchau.